E aí o 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 que posso dizer? está muito deliciosa ok agora eu tenho que colocar o vídeo do palco número 2 número 2 número ai droga o eu acho que é essa aqui ar olá marujos eu sou Foxy o pirata ops estão preparados para enfrentar piratas malvados comigo? ai tica e ar você tem 40 tickets qual tesouro você vai querer? humm eu vou querer um bone de pelúcia eu acho que você quer algo bem melhor como esse Foxy de pelúcia aqui com frases de efeito e arola marujo uau Foxy ah tica me ajuda aqui ah eu estou um pouco ocupado aqui papagaios papagaios me piquem o que houve com você? o meu andasleto travou e eu não estou conseguindo me mover ah ah ar ah eu já sei o que fazer não sai daí bom como se você tivesse escolha haha espera espera Foxy oi passarinho humm olá ah ei moço um dos robôs quebrou humm realmente acho que parece quebrado sem conserto bom vamos levar ela para o lixeiro ah agora está bem melhor oh tica vamos botar seu endoesqueleto para mexer oh tica então é assim que tudo acaba eu vou enferrujar aqui para sempre com esses restos de pizza e lixos e a roupa suja do Foxy pelas barbas do pirata o que está fazendo ai dentro? deixa eu te ajudar graças a Deus você me achou Foxy ah 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 olha tica eu sei que você quer ajudar todo mundo mas você precisa se recuperar antes você está mais arriada do que uma âncora no fundo do mar ok eu só queria ajudar a fazer todo mundo feliz ah nós sabemos disso tica você não precisa se desgastar tanto para provar isso hat obrigada Foxy muito bem agora vá descansar minha cueca? ah 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 bom dia e olhem só eu me sinto ótima e tudo o que eu precisava era de um bom e calmo descanso ahahah ah ai céus vocês estão bem? ah bom o bone achou algumas pizzas ontem a noite ah estavam meio esverdeadas parecendo um músculo de colvez ahahahah ah não acho que tenha sido isso ah tchim ei tica você não se importaria de nos render no turno de hoje não é? ah 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 tchim pensando bem eu acho que estou me sentindo muito mal de novo ahahah eu acho que preciso descansar mais ahahah até amanhã então acho melhor levantar e começar o nosso trabalho um minuto pessoal hoje é domingo ah é o nosso dia de folga e sabem o que isso quer dizer? PIZZA CAI maldição essas pizzas já mofaram ah pior que você tá certo nem sonhando vamos comer essas pizzas nojentas ah anda bone vamos jogar essas pizzas fo- ah as vc não ila bom ?" аж coma 对 » 毃 und mas E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E se gostou, não se esqueça de deixar o nosso canal.